Música Beleza pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho fazendo uma micarta uma micarta camuflada com três cores diferentes vou posicionar a câmera para vocês verem mais corretamente aqui eu tenho três tonalidades, dois tons de verde e um de marrom aqui está a caixinha de polipropileno que eu fiz recentemente aqui eu já misturei a micarta já misturei o tecido aqui é a base onde eu vou misturar meu copinho de medida tem aproximadamente 200 ml lembrando a todos, não deixem de usar esse equipamento de segurança estou usando luva também eu tenho a máscara hoje eu estou sem a máscara para não estar falando mais corretamente para vocês a hora que eu for misturar tudo certinho eu vou colocar a máscara sempre é bom também ter um ventilador próximo não inventando onde você está trabalhando mas tirando o ar próximo tá ok? não tem uma quantidade certa, viu pessoal? é feito mais ou menos eu faço, né? no olho mesmo veja aqui mais ou menos a espessura que eu quero tá? eu gosto de deixar aproximadamente com um centímetro um centímetro vírgula dois de altura tá? não é uma regra é uma quantidade que eu uso que tenha dado certo para mim e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. O aperto é o suficiente e já começa a vazar a sobra de resina, vamos dizer assim. Mas não aperto muito para não afinar, não abaixar bastante, não deixar muito estreito e também para não tirar toda a resina. Deixar com uma boa quantidade de resina entre as fibras. Certinho, pessoal? Agora eu vou pôr para secar, tá ok? Eu deixo em torno de 24 horas, aí vou desenformar e volto no vídeo para mostrar para vocês. Eu deixo em torno de 24 horas. Eu deixo em torno de 24 horas. Eu deixo em torno de 24 horas. Legenda por Sônia Ruberti